Eu acredito que até no presídio, né? Existe a sensibilidade de chamar os procuradores que estão representando os seus clientes. Estou gravando. Só um minuto, doutora. Vou registrar a primeira coisa, o procedimento. O cliente tinha que entrar acompanhado de suas patronas, que sou eu e a doutora Valdiceia. Nos foi impedido de entrar. Nosso cliente entrou sozinho, foi induzido, né? Foi induzido, foi apresentado um veículo lá dentro que ele contestou, que inclusive nós orientamos para ele. Você não recebe nada sem acompanhamento de suas patronas. Foi no estolido o poder de entrar. Olha só o horário. São exatamente 11h04, sol quente. Estamos há mais de duas horas aqui no sol quente, aguardando para poder pegar esse veículo, que tem uma ordem judicial. Na sexta-feira, estivemos no Detran e foi liberado para que o nosso cliente pegasse o veículo pelo Detran. Aqui dentro tem as procurações, no qual nós estamos como patrona, documento que foi entregue pelo próprio Detran. E quando chegou aqui, simplesmente o procedimento mudou. Mandaram a gente procurar um outro homem. Procuradores. Procuradores. Estamos acompanhados do cliente e somos procuradores devidamente habilitados no processo. Então o que está acontecendo é absurdo.